E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje, caso você ainda não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo muito você a estar assistindo de ontem pra você entender tudo o que aconteceu aqui. Bom, basicamente eu levei o Luan pra conhecer a tão famosa aí, né, conhecida aqui por vocês, a mansão milionária de um médico. É, mano, eu levei ele lá pra ele conhecer e ele ficou abismado ao ver o lugar só por fora. E hoje, a gente entrou dentro da casa e vimos algumas coisas que estavam mexidas desde o último vídeo pra esse vídeo de hoje, algumas coisas que estavam mexidas e também descobrimos grandes segredos ali e até encontramos fotos que possivelmente seja ali o tão falado assim médico, mano. Então, já convido vocês a assistir o vídeo até o final. Não pula nenhum pedaço, assiste em duas, três ou quatro, cinco ou seis vezes, mas não pula nenhum pedaço. pra você entender tudo o que vai acontecer aqui certinho no vídeo. Então é isso, bora pro vídeo, sem mais não relação e... partiu! Bom, mano, então o que que acontece? A gente já acabou de gravar todo o vídeo aqui do Luan, mas agora eu vou pegar, vou colocar água na cabeça dele e a gente vai observar esse lugar aqui com... tipo assim, ver o que que mudou daquele dia. Eita, Marimbo! Nossa, tá sem barrigo! Oi, oi, oi! Oi, o bicho tá atiçado! Tá atiçado! Ó, mas hoje a gente vai mostrar, né? A gente vai ver algumas coisas que, tipo, mudou daquela última vez, a gente vai passar agora pra ver, mas... você já viu tudo. Então toda casa já viu. Como que eu falo impressionante em inglês? Impressionante. This is incredible! É, no último vídeo aqui, ó, cês já viram, né? Que eu mostrei ali, tem aquela garagem, que a gente mostrou. Depois eu passei de novo, mas ó, aqui tem essa arinha, que tem esses banquinhos aqui. Os vasos pendurados, né? Tem as coisas aqui bacanas. Isso aqui é rede, né? É de rede, né? Eu esqueci de ver isso, mano. Tem rede pra caceta pra colocar rede, mano. São três, né, ó. Ó, pendura uma aqui, uma aqui, uma ali, uma aqui. É tipo assim, ó. Ah, então, tipo, é um, dois, três, quatro, cinco rede. Se bobear, se cabe mais uma lá no... Ah, lá no fundo não cabe. Não, é cinco rede, é muita coisa. Mano, mas imagina, tipo... Quando a casa tá em funcionamento, assim, vinha muita gente aqui pra... Ah, não, isso aqui deve ser muito badalado. Ô, tanto de cama que tem nos quartos. É muito badalado isso aqui. Vai embora, vamos entrar. Então, bora lá. Aqui já mostrou, né? Ah, já mostrei aqui. Vou mostrar mais rápido, porque eu já mostrei bastante coisa no vídeo. Isso. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora pra conhecer novo. Aí que a gente entra naquela primeira área. Tem um banheiro ali, que a gente já tinha visto. Tem aquela mesinha de centro. Aqui, ó, tem uma mesa, que é a mesa de marceneiro. É a mesa de marceneiro, que o pessoal falou. E aí, a... Aqui é pra fazer macarrão. Não, pão. Pão? É. É coisa pra você colocar a massa do pão aqui, ó. Ah, vai girando. É, vai amaciano. Ah, vai sim. Marceneiro é... É, marceneiro... Trabalha na padaria. Na padaria. Por isso que chama... Padareceiro. Aqui, ó. Essa aqui, aquela vez eu falei que era revista de testemunho de Jeová. Não. Adventista. É revistinha de testemunho de Jeová. Essa revista. Essa aqui? É. Testemunho de Jeová. É só me corrigindo. Porque aquele dia eu falei errado. Aí, aqui, a xícara de... Caneca de chuva de 89. Então, que nem eu falei pra você lá, mano. Da casa do bar de Oktoberfest. Será que era da mesma festa? Então, eu não sei. Aí, o dono de lá com o dono daqui... É, lá na casa do bar que tinha muita da Oktoberfest. Muita, muita mesmo, mano. Então, os donos se encontraram, hein. E bebia, pra caramba. Aí, aqui, o banheirinho que eu já mostrei. Não tem muito o que mostrar, mas... Vamos entrar aqui. Não, é muito lindo. Aqui, ó. É muito bonito, muito bonito. Aí, aqui, a gente entra. Já tem desse lado aqui, ó. Eu também. Eu também. É o chapeleiro, né. O chapeleiro que fala. Ele põe o guarda-chuva. E de uma vez, o quê? Vi. Eu, pra mim, achei que era o dono. O meu povo falou que não é o dono. Não, né, não. Não, eles falaram que é outra coisa. Que tem um homem ali e tem uma mulher aqui, né, ó. Tipo, tem uma mulher aqui também, ó. Tá vendo? Putz, mano. Essa mulher parece? Não, não parece. Não parece. Nenhum dos dois parece. Eu só não lembro quem que é que o pessoal falou. Mas eles falaram o nome. Mas depois a gente vai pra lá. É, vamos dar uma olhada aqui, ó. E pega ali na cozinha, rapidão. Olha, aqui, ó. Que nem a parte da cozinha, que tem os móveis mais rústicos, as coisas tudo, as cadeiras. Só tem uma coisa aqui que chamou a atenção nossa. É, que tá aqui no chão. É, é esse aqui, ó. Esse aqui é gorfo. Pra quem assistiu o primeiro vídeo, saiba que não tinha esse aqui. Não tinha. E o que que é isso? Não sabemos. Não, isso é gorfo mesmo, mano. Não. É gorfo mesmo. Quando já secou e escorreu o líquido. Ah, que negiro. Creve, mano. Será que é da onça? Ah, mano, para de falar da onça. Eu fico com receio, mano. Pô, quando o cara falou assim, mano, você tá chatona que tem onça, mano. Ah, mas ele falou tão sério, né? Mano, ó. Deixa eu rolar a boca aqui rapidão. Vou contar um negócio rapidinho que aconteceu comigo, Cadu. É, a gente foi gravar num lugar que era muito mato. Muito, muito, muito mato. E era uma estragem de terra. Aí tava de carro. Aí... Mano, eu juro pra você, tinha um bicho muito grande andando no meio da coisa. Muito grande, muito grandão. Aí o Cadu já falou assim, mano, é uma onça, é uma onça. Grava, grava. Aí eu já saquei do celular. Saquei do celular, falei assim. Pessoal, eu tô aqui na estrada aqui. Tem uma onça aqui na frente. Bagulho grandão, grandão. Aí o Cadu, é um cachorro. É o cachorro. É o cachorro. Mano, era um pitbull. Sai fora. Mas o pitbull era muito grande. Aí a gente jogou uma onça. O bicho não é um lobisomem, não? Mano, era muito grande. Cê é doido. Aí passou, mano, é um pitbull. Mas o bagulho era muito bitelão assim. Não era o pitbull, então. Era o pitboy. Pitboy. Era o pitboy. Pitboy, mano. Era o pitboy, ó. É, aqui a gente já mostrou tudo, né? É, do que você falou pra mim que mudou mais e foi isso aqui, né? É, foi essa marca no chão. Essa coisa que mudou mais. Aí aqui na mesa aqui, aparente, tá tudo normal, né? É a cadeira. O vídeo lá, os negócios estavam desse jeito aqui. Isso. O jarro tá aqui do mesmo jeito. A coisa da galinha pitadinha. Mano, porra, muito da hora isso aqui. É muito bonito, muito, muito bonito. Deixa eu voltar o detalhe. Mostrei, tipo, as cortinas, tem varão, tudo. Quer ver? O quê? Tá vendo aquela rodelinha lá? Ah, é do... É do varão lá, ó. É de correr no varão. Ah, isso aqui? Isso, essa rodelinha. Essa rodelinha aqui. Isso. Pode crer. É. Mano, isso aqui não é uma saia? De escocês? Pô, verdade. Parece aquela... É uma saia, Ludo. De escocês, verdade. Olha aqui, ó. O que que é isso? Ah, um parafuso. É uma saia, mano. Isso é de escocês? Sim. Agora que eu reparei, mano. Aqui, ó. Tem até a fivelinha, ó. Nossa, é verdade. É muito uma saia. Não reparei nisso, mano. Também não tinha nem visto. Não tinha nem. October Fast, né, mano? Tem ligação, porque é russo. October Fast. Nossa. Ah, sei lá. É, porque aquelas canecas de chope. Os melhores chope do povo fala que é da Rússia. É. É. Porque o pessoal toma um... Faz sentido. Faz sentido. Ah, um negócio que eu esqueci de perguntar pra você. O que que é essa fita? Meu sogro falou que isso é um engenho. Tipo, uma ecana? Não sei necessariamente. Mas acha que ele ficava deitado e aí tinha umas engrenagens que girava aqui, ó. Achava aí. Que ia fazer girar alguma coisa. Meu sogro falou que é um engenho. Ele falou que é pesado também. Não tentei levantar. Vamos ver. O que você sabe, né? Eu sou forte, né? Lolo Fit. Eu sou forte, né? Nossa. É pesado mesmo? É pesado. Nossa. É pesado, mano. Dá pra fazer umas... Fazer umas três. A terceira coisa não é. Você é maluco. É pesado. É pesado. Já tem um cantinho aqui. Já imaginou? Você tá de boa assim. Ah, eu tô aqui suave. Tum, dedinho. Nossa. Nossa, é uma bagalha dedinho. Nossa, o senhor nem me fala, velho. Já aconteceu depois, eu perdi a mão. Misericórdia. Ela ficou toda torta. Aqui é o armário. Aqui é a mesa. Ah, isso daqui que nós vimos que tá diferente, ó. Tá vendo que tá limpo? Isso, tá limpo. Tipo... Não, eu acho que isso aí não é que tá limpo. Ele tava guardado em algum lugar que não chegava poeira. É. Tá ligado? Eu acho. Isso aqui, ó. Se eu não me engano, é que aquele dia... Tá de ponta cabeça. Aquele dia... Aquele dia... Isso daqui, ó. Eu vou pesquisar no vídeo. Mas isso daqui... Tava lá dentro, ó. Tem outro móvel aqui. Esse daqui parece alguma coisa de livro. Hum, aqui, ó. Tem... O que que tá escrito no quadro? Isso daqui? Preciosa, Aníbal, sei lá, sucupira vermelha. E tinha algumas escritas, tipo, bem... É de médico mesmo, porque não dá pra entender, ó. É. Ah, pessoal, eu não tô criticando a letra de médico, não. Mas até hoje, que eu vou no médico. Que susto. Toda vez que eu fui no médico, eu nunca entendi a letra dele. Não, mas tipo assim, você vai no médico, ele passa receita, você tem que comprar o remédio na farmácia. Aí tá lá, não sei o que, não sei o que. Aí você chega na farmácia, moço, eu não entendi. Ah, é dois diazepam, três vezes por dia. Não entendi, mano. Pô, não dá pra entender, pô. Sei lá, isso aqui é pra ser muito tabuleiro, né. Mano, isso aqui parece um bagulho pra colocar coisa em cima. Sei lá, saca? Mas por que tem um nome aqui embaixo, então, se aqui... Não tenho ideia, mano. Não sei, eu vou deixar aquele vídeo aqui. Você chegou a mostrar o... Esse negócio aqui? Mostrei. Mostrei no vídeo que você tinha visto. Sim, só que aquele dia eu não reparei que aqui é oco lá pra lá de lá. Ah, pode ver. Eu não tinha reparado, eu só tinha visto que aqui é tipo... Você não tá abrindo, mano. Uh, vai. Abriu, você já abriu da última vez? Não. Ah, aqui tá vendo que aqui não tem nem sinal de chave, ó. Sim. É só um detalhe. Aqui tá aberto. É, esse aí tá aberto. Aqui dá pra ver aí? Quando eu tava ali. Não, não dá pra ver. Não dá pra abrir, mano. Estranho, muito estranho. Não sei por lá, velho. E aqui, né? Que nem a gente tinha visto. Ai, tem outra porta que sai pra fora. Não. Não tá aberto, né? Não. Aqui, ó. É o coelho de jaleco. Ah, um negócio que eu queria ver. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Acho que é aqui, ó. Ah, é o tampão do bagulho? É. Acho que é só o tampão. A madeira é igual. É igual, né? Igual. Aqui, você tinha visto aquela hora, né? Que você tava vendo. O que? Esse... É, bagulho de engenharia. Engenharia. Uhum. Tem aqui o nome, né? Como é que é? É... Construtora e alguma coisa. Revitalizadora. É, bagulho assim, então, ó. Construtora... Lorain. Lorain. Construtora revitalizadora limitada. Lorain 275. Lorain. Lorain 275. Aqui, ó. Não dá pra ver. Não, ó. Revitalizadora... Revitalizadora... Construtora e... Sei lá. Imentadora. Aqui tá imentadora, mano. Ó, imentadora. É, construtora e imentadora. Limitada. Imentadora. Ah, tem uns negócios aqui, tipo, ó. Parece que é engenharia, que nem a gente tinha falado, né? Só que mecânica, ó. De peça. O que em específico seria? Não sei. Parece que é alguma coisa, tipo assim, máquina. Que parece, ó. Tá vendo? Tem porca. Tem algum bagulho. Tá, tipo, em inglês, tá vendo? Brake controls. Brake controls, não é que você sabe. É... Controle de freio. Controle de freio. Pô, não. Eu acho que é. Faz sentido. É? Tipo, brake é... Brake é brake de bike. Tipo, parar, né? Controls é controle. Airpack. É alguma coisa assim, nesse sentido, sim. Uhum. Será que aqui tá ensinando você montar um carro forte? Não sei lá, mano. É, não sei. Sei que é muita coisa pra ficar vendo. Aí tem aqui, né, o dicionário. O dicionário ilustrado que você mostrou da língua portuguesa. Aqui, se eu não me engano... Olha aqui que legal essa cozinha, bonitinha. Quer ver? Ok. Ele mostra, cada página mostra, ó. Ó, comparar. O que significa comparar? Cotejar, confrontar. Aí tem comparável. É tudo em relação à palavra que tá aqui em cima, entendeu? Ah, aí tá aqui, né? Entendeu? Uhum. Lá naquela mansão lá do... Do hotel tinha um bagulho desse aqui. Dicionário assim? É, aí tinha tudo as imagens, tudo mais. Que louco. Olha, olha, imagina um detector aqui nesse quintal. Isso aqui, ó. Nossa, eu choro de alegria. Já pensou, mano? Nossa, é o meu sonho. Ih, esse quadro aqui é o quê? Mano, parece uma mulher e uma criança aí, ó. Isso daqui, ó. Parece... Bronze? É. Bronze é ouro. Porque pra mim tudo que é amarelo é ouro. Amarelo é ouro. Deixa eu ver só aqui embaixo aqui como é que é. Não, não tem nada. É só um papelãozinho. Mas isso aqui não é madeira. Isso eu sei. Eu acho que é pesadinho? É, um pouquinho. Então acho que é algum tipo de... Ai, vai tiver a costela. Sei lá. Pode ser cobre bronze. Cobre bronze. E esse livro aqui é o quê? Olha aqui o livro dos animais. Eita. Da hora. Olha o cogumelo. Não dá pra você ficar loucão. Mentira, pessoal. Ah, livro de inseto. Tem sapo. Olha o gordinho aqui, mano. Caramba, velho. É o gordinho participando do vídeo. De coitado. Oh, meu Deus. Aí aqui tem aquele sofazinho de pedra. Tem a concha. As coisas grandes aqui, né? Mano, eu achei muito bonito. Você vai com a folha azul assim, ó. Ah, o azulejo? Azulejo azul. Porque assim, ó. Você olha a casa. Branco, 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 branco. Aí do lado assim, ó. Um azulzão. Eu acho que ela é dividida em três partes. Tipo, lá sala mesmo. Aqui é uma mesa de jantar. E aqui, tipo assim, acabei de jantar. Vou tomar um arzinho aqui. Vou ler um livro. Vou fazer alguma coisa. É aqui, tipo, meio que bimbo meu privoteco. Sim. É dividido em três ambientes. É. Dividido em três ambientes aqui. Verdade. Não parei a pensar essa pita, não. É, eu pensei agora. Minha cabeça volta a funcionar. Aí aqui a gente entrando, vai pra cozinha, né? Aqui aparentemente é tudo normal, ó. Tá tudo do mesmo jeito que tava, tá as coisinhas, a garrafa. É, a garrafa é enorme. O radinho aqui de escutar as modas, né? Que nem você falou que seu pai tinha um, né? Eu escutava jogo, mano. Escutava jogo aqui? Jogo de São Paulo. Aí a gente tava só. Gol! Gol! É isso, mano. Gol! Então foi! Yeah! Gol! Aí aquela dispensa. Eu quero abrir ali pra me mostrar... O que é? Aquela coisa de 1948. Pera aí, pera aí. Boa, zero, meia. Ah, moleque tá ligado. Ah, vai tirar. Ah, puta, vai. Vai, mano. É. Falou de novo. Falou na missão. Não vai sair. Não, deixa ele aí. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa... É, que aqui é tipo... É dispensa de coisa de... Porcelana. Porcelana, isso. Pra coisa esparada. Aí tem uns pratinhos. Pratinhos de plástico, pra se que essa não derruba. Mas é plástico isso aqui, não? Isso não é plástico, não? Não parece plástico. É plástico? É plástico. Não, isso aqui é plástico, por quê? Tá vendo? Ah, é verdade. É plástico. E esse daqui, não? Esse não. É plástico. É plástico também. E esse? É plástico. Então não tem nada de porcelana? Isso aqui é porcelana. Ah, bom. Aqui também. Aquelas chicletas da mão café, tipo... Você põe aqui, ó. Um cabezinho. Assim, ó. Com o dedinho tem que ter o dedinho erguido, filho. É. Tem que ter, mano. Senão não tem estilo. Aí tá aqui, ó. 1948, ó. Sabe o que é mais louco? Tipo, tem ela e tem as... Outra chicrinha. É o conjuntinho, né? Será? Aí eu acho que isso aqui é pra colocar leite, mano. Eu acho que essa fita aqui, ó. É. Não tem cara pra colocar café, tá ligado? É, eu acho que isso aqui não é o conjunto, não. Acho que isso aqui é tipo, é outra chicrinha, mano. Ah, é. Porque aqui tem, ó. Tem outra aqui, ó. Tá fio de ouro. Fio de ouro? Fio de ouro. É amarelo, é ouro. Não, mas é sério. Tem umas canequinhas que tem fio de ouro. Tô ligado. Não, mas é tudo da hora esse bicho. Nossa, que susto, mano. Porcelana Porto Alegre. Nossa, de Porto Alegre. Porto Alegre. Aqui o coisinha de... Colocar a manteiga. Porcelana Schmidt Brasil. Schmidt é do... O cara do basquete lá. O cara do basquete, Oscar Schmidt. É desse aqui. Outra aqui, essa aqui não tem vocalidade, não. Aqui tem umas cuias. Essa aqui, ó. Parece, pode ser latão também. Parece bronze. Isso aqui acho latão. Isso aí eu acho latão. Nossa, olha isso aqui que eu não tinha visto. Isso aqui é pra colocar, não levar o café pra morena, ó. Sim, verdade. Levar o café pra morena. Mas olha isso aqui. Parece um negócio de bolsabonete até. É. Mas eu acho que é tipo uma travessinha de você colocar... Como é que é? Ornamentos. O que que é ornamentos? A Denise que sabe. Eu não sei o que é ornamentos. Também não. Parece um pintinho em pio. Não, isso aqui, mano. Isso aqui é um desenho, velho. Isso aqui é um desenho muito antigo. Porque isso aqui tem lá naquela... Esse desenho aqui tem lá naquela mansão também do hotel. Tá, eu lembro, um bichinho amarelo. Amarelo, amarelo de campesco. É um desenho muito antigo, mano. Passava na cultura. É. Na cultura. É muito antigo. Eu só não lembro o nome, mas eu já cheguei a assistir. Nossa, isso aqui seria cheio de doce. E aí, aqui aparentemente é isso. Aqui não tem nada. Aparentemente é isso só. Aqui tem alguma coisa? Aqui tem? Tem só uma coelhinha assim, tipo uma colherzinha ali, ó. Não, tem uma cadeira aqui. Ah, isso aqui? Tem uma aqui em cima aqui também, ó. Ó, tá lendo madeira aí. Ah, aqui é outra. Outra igual. Ó, tem um. Deixa eu ver se... Jacarandá. Nossa, é aquele de Jacarandá, cara. Onde que é Jacarandá? Não, é madeira. Jacarandá. Ah, é madeira. Eu acho que é madeira Jacarandá. Não, acho que é madeira Jacarandá. É madeira boa, eu acho. Não entendo. Não deu ser brasileiro. Não entendo de madeira. Nossa, é muito bonitinho isso aqui. Hum, hum, parece muito macuia, né? Sim. Aí, vamos sair. Aí nós saindo de volta, voltando, voltando pra fora. Vamos fechar só. Fechou. Aqui nós pegamos pro lado da cozinha. Aqui tem a geladeira que eu já vi. Isso daqui que agora que eu descobri o que é. Que é a campainha. Pegou a cozinha. É a campainha aqui. O pessoal comentou no vídeo, né? Falou que era uma campainha. Ah, tô com um fã. Pum, campainha. Aí a pessoa pegava aquela tigelinha de madeira que você viu. Mas só que o negócio, se aqui é uma campainha aqui, de dentro da casa, nos cômodos, é pra ter algum tipo de interruptor que você tocava e... Pum. não parei pra pensar. Vamos olhar nos quartos. É porque você viu, que foi bem saqueadinho. Sim. Vamos parar pra analisar no quarto, se tem interruptor assim. Pela questão pela lógica, sim. É. E possivelmente era pra ter próximo da cama, né? Exato. Próximo da cama. Aqui a geladeira que a gente já viu, a minha avó tem uma dessas aqui, só que é aquelas marrom, e o pé é plástico. Não é pé de louça. Essa aqui eu não mostrei também, Mas olha, pé de louça. Ah, é verdade. Pé de loucinha. Pé de louça. É bem antigo. Não, muito antigo. Muito, muito. E olha, aí pra cá, a gente já chega na cozinha, que é rosa, toda a cozinha. Tem uns detalhezinhos aqui, bacaninha. Os quadrinhos. Os quadrinhos, as xicrinhas. A pia. É, é que eu mostrei bem mostrada, sabe, tipo, naquele dia. Então, se eu ficar passando muito, o pessoal não vai gostar muito, porque eu quero ir lá naquele fundo lá. Ah, no fundo. O fundo que vai ser a estiguação que o pessoal compra até o final. Exatamente. Isso, mano. Aqui, ah, isso aqui é legal pra mostrar também, É verdade, mano. Aquela tigelinha, né, que aquece. A gente demorou uns 20 minutos pra descobrir o que é. Mas desvendando. Isso aqui é uma tigelinha de criança, se eu posso estar vendo, mas não sinceramente era de criança, né, poderia ser pro adulto. Mas você colocava comidinha aqui, sopa, sei lá. Aqui, tem um bagulho que você tira, coloca água quente, e aqui tem um, tipo uma basalha. É, que ela é meio uca ali, né, aí pra manter mais tempo quente. Pra ensinar a criança a comer sozinha. Exato. Pra não ensinar a comida dela. Exatamente. Aí aqui o fogãozinho, exaltor, abri. 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 Ai, que susto, mano. Aqui? Maranha, velho. Ah, onde? Ah, só as teias. Tio de tempo. Caramba. Lá em, aqui tem a, a parte de coisa de, tem umas colheres, uma colher de pau aqui, tem, esse negócio aqui, aquele de moer, de, de socar as coisas. Aí aqui, tem esse funil ali, que não é um funil, é um coisinho de fazer fios de ouro. Fio de ouro, aqui você explicou, de ouro. Aqui, ó, fazia, fazia esse fio de ouro, colocava o ovo aqui, aí pelo jeito ele ia descendo aqui, já ia fritando, Já ia tipo assim. É, fazendo tipo um ninho de passarinho. Imagina, você vai fazer o café da manhã pra sua mina, aí você coloca o agosto, não sei, né, nem todo mundo, nem todo mundo gosta de ovo, mas, você vai em forma de coração, você faz, aí você fala assim, te amo. Nossa! E assina assim, você assina assim, ó. Tem que ser um mestre, das artes marciais. É, é, vou deixar aqui, Jovem conquistador. Aí, é, aí pra cá, a gente vai ali, não de, era o quarto de empregada, mas antes, tem aqui, ó, que é essa dispensa aqui, que a gente abriu, né, a gente abriu lá no seu vídeo, a lata. Isso, a lata. A gente abriu aqui, ó, mas isso aqui eu não vou abrir agora não, mas a gente abriu essa lata aqui, pra olhar, deixa eu só olhar aqui, a marca. Aí é o pacote de farinha, lembra que tinha o pacote de farinha? Meister Joinville, Joinville, ó, tem na Dona Benta, é, farinha. Ó, se um dia você vier pra cá, e quiser visar uma festa, já tem até os copos aqui, o copo, descartado, pros convidados, né, porque você não vai querer ficar lavando o louço, não, jamais. Tomando seu copinho, e se tiver bolo, já tem as colherzinhas. Tem aqui, os garfinhos. Os garfinhos pra comer um bolinho. Boa, aniversário de seis anos do canal. Ó, 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 deixa no ar, deixa no ar. Será? é, aqui desse lado tem a, o Snoopy, 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 Dogg. É, tá com ele meio vermelho, porque ele deu um Johnson. Um Johnson. Aí aqui a gente entrando mais um pouquinho, é o quarto da, da empregada doméstica, que aqui tá a cama, e aqui é o banheirinho, que eu já cheguei a mostrar também. E aqui, ó, do lado de lá, é onde é a, lavanderia. Lavanderia, isso, lavanderia, porque aquele dia o povo falou assim, ah, não mostrei, eu mostrei no vídeo anterior, a lavanderia. Isso, que eu tô do lado de fora, eu mostrei a lavanderia já. É, e agora a gente pega voltando, isso, a gente vai voltar aqui, vamos pegar em direção a, sala e os quartos. Isso. Sala e os quartos, os lá no quarto também, tem uma coisa bacana pra mostrar, que ele, é, não é bem pra mostrar, mas é um álbum. É que vai tá borrado. Mas é um álbum que tem lá pra gente ver. Ó, então voltamos aqui na sala, mas a gente começou, aqui né, ó, em 1996 e 98. Embaixo do caminhão amarelo, um pouco pra baixo. Isso, 96 e outro de 98. Isso. Ah, tem que lembrar, de mostrar, aquilo lá que eu achei lá, não sei, não sei se você tinha mostrado antes. O que? O bagulho de comunhão dele. Ah, não, que eu não tinha nem visto. Entendeu? É. Eu acho que o pessoal vai ficar caramba. Aquilo lá, interessante, pra caramba, vou mostrar. E olha, aqui é toda a sala, o Luan, ele arrastou a, a poltrona, porque ela tava assustando a gente, né? É, porque aqui tá pingando, pessoal, aí tá pingando em cima da coisa, aí eu pensei, ah, não, vai estragar essa poltrona. Aí arrastou, e além de estragar, assusta a gente pra caramba. Sim, porque ele tem um barro, pum, pum. Aí fica caindo naquela aguinha. E aquele ali é um papa, né? É um papa, mano, eu tinha visto antes aqui, mano, é um papa. Deve ser um deles, tipo, sei lá, o papa, não sei que número tá hoje, se é 16, acho. Ah, não tenho ideia também, também não sei, não tem um papa ainda. Ah, tem. Aí aqui a mesa que aumenta, a mesinha, o... Vai ficar maior, acho que dá até pra colocar mais cadeira, aquelas cadeiras quase igual, é quase igual. Cadeirinha de balanço. Sim. Mano, essa cadeirinha é mó nice, mano, porque ela balança mó rápido. Ó, até pula, parece um cavalinho um pacotó. Aí outra cadeira, banqueta, essa aqui, aquela de regulagem, né? Aquela de regulagem, vou colocar na última. Aí, ó, tô suave, agora eu quero deitar. Aí você pega aquele encostinho de pé que tem lá na frente, coloca aqui, e fica suavão, suavão. Aí, ah, aqui ainda tem interruptor, pelo menos. É, mas não tem, acho que não tem nem lâmpada no teto. Não, não tem lâmpada. Não. Aí os, a mesinha, a árvore de natal que já tá no clima. Aqui, ó, esse violãozinho, que ele tava lá em cima, na primeira vez, hoje ele tá aqui, eu não sei, tipo, por quê? Se esse é o vento que bateu, ele caiu, não sei. Tipo, ele é bem, ele é muito levinho, ó. É levinho de tudo. Levinho, só que no primeiro vídeo que eu vi, tinha um ninho do passarinho. Sim, que você falou que você assustou. Nossa. Olha ali, ali os ovinhos, será que nasceu? Pode ser, ou foram todos falecidos? Mano, o lagarto pode ter pegado. Verdade, o lagarto, é que lagarto. É um pedacinho de ovo aqui ainda. Essa casquinha tá sequinha. Entendeu? Nossa, é verdade. Será que o lagarto pegou? Você viu que ele entrou o lagarto, quando a gente tava passando. Entrou, entrou o lagarto. Caramba. Aí, desse lado aqui, só mostrando, tem outra cadeira de balanço, que ela tava apoiada lá em cima. Não deu pra ver muito bem, mas ela tava apoiada lá em cima, aquele dia. Ah, ela tava apoiada aqui? Ela tava com o pé, pra ela não balançar sozinha. Ela tava desse jeito aí, assim. Exato, não vai balançar. Desse jeito ela tava. Estranho, muito estranho. E agora ela tá aqui na frente, Olha lá. Agora balança. Agora balança. Estranho, muito estranho. É, e aqui, de certa forma, a sala é isso. Agora nós pegamos aqui. É só isso, né? É. É muita coisa. Muita coisa. Muita. Muita. Outra poltrona, que nem você falou. Ou só uma coisa que eu fiquei estigado de fazer? Ah, tem um comportamento? Aparentemente não. Ou até, sei lá, tipo uma moeda, sabe? Do dono. Aquelas medalhinhas de médico. Não tem. Aqui o quadro da igreja que você falou, que é de mococa? Mococa, supostamente. Mococa. Porque eu lembro que eu fui, parece bastante assim a forma. Não sei o que seja, mas parece bastante. Não, pode ser uma releitura da igreja. Pode ser. Bacana. Mococa não é muito, não. Daqui é longe pra caraca. Da sua casa que não é tão... Não, da minha casa não. Da minha casa não. Você escutou essa batida lá no fundo? Sim. Meu ouvido tá tampado. Na hora que eu paro de falar, fica piiii. Ela tá quase escurecendo já. Nossa, eu fico com medo, mano. Eu fico também. Olha só a luz aí, piscando. Você viu? Não. Só a luz pitei uma piscada aí. Sai fora. Você virou pra casa. Seu alofote acabou. Acabou. Lá no fundo. Lá no fundo. Sabe o que que... Eu fico brisado, tipo, de um banheiro pro outro. Danada. Fuf. Ah, arrepiei. Arrepiei. E pior que esse corredor aqui, tá sinistrão. Tá. Sinistro. Tipo, parece Scooby-Doo, lembra? Scooby-Doo, do nada escorria, passava um pra cá. Vamos lá. Deus abençoe. Aqui tem a dispensa, que não mostrei aquele dia. Tem a dispensinha de... Aqui tem os tranceiros, né? Isso. Aí aqui, é aquele quarto, que a gente entrou aquele dia, que tinha uma mala lá em cima. Lá em cima. Que o pessoal pediu pra abrir. Vocês vão tentar pegar ela? Vamos. Vamos tentar? Aí eu matei um sapo, que já tava morto. É, você pisou no sapinho que tava morrendo. Morreu, eu pensei que eu pisei assim, irmão. Eu achei que eu tava com a câmera, e o violão falou assim, eu pisei, eu... Ai, caraca. Que que será que é isso aqui? Não lembra muito o bagulho de maca. Olha aqui, ele tem um gancho aqui. Pode? Mano, isso não é aquele bagulho de trampolim? Será? Trampolim de piscina? Mas por que? Tem um trampolim de piscina? Aqui você não tem piscina. Eu não sei se é um trampolim, eu nunca vi um trampolim de piscina. Também não. Ué, esse aqui é fofo. E se for? Tem. Tem um pé descalço aí. Dois pés. Dois pés descalços aqui, vou comentar preto. Alô, não tinha visto isso aqui não, cara. Olha aí, não sei se você vai dar uma mensagem aí na câmera. Tira o holofote pra me ver, deixa eu ver. Ah, sério? Não, deixa um só, deixa um só. Assim vai, assim vai, fica vendo. Vou deixar no mínimo. Nossa, pegou muito, pegou muito. Deixa eu colocar a lantana pra cima. Ó. Olha aqui, pegou muito o pé. Dá pra ver o pé, Dá pra ver, é dois pés. Olha lá, olha lá, nossa, pegou nítido. Será que é um trampolim? não sei, não sei mano. Ah, mas quem quer pisar descalço? Deixa eu ver esse pé. Olha, é um pé 40, viu? No mínimo. É, o menino tá ali, tela um pé aí mano. Não, é um pé 40, porque o meu descalço, eu calço 44. Cuidado, aliviar o coco? Aliviar o coco, porque mano? Não, eu vou falar pra você, se eu não tivesse aliviado naquela hora, eu tinha sofrido. Aliviou? O cérebro voltou a respirar. Já tá começando a funcionar. Graças a Deus. Olha. Vai pegar a mala? Vamos. Lucão, é sangue ou não? Não sei, tá aparecendo, não? Tá meio vermelho, mano. Ah, mas pode ser sangue de algum bicho, porque dá muita potência. o sapito, mas ele não ia estar lá e depois tá aqui, né? É, eu acho que é um sangue ali, mas acho que é de alguma limãozinha, pode ser de uma arma, sei lá. Mas que é sangue. Tá muito estranho. O olhando de cima, o olhando de cima tá bem vermelhinho, mas que é muito estranho, ué? Sim. Ainda mais depois daqueles pés ali, Estranho. Ó, aquela ali não tava ali, Luan. Esse pé? Não tava. Eu não vi de detalhe. Mas ó, olha aqui pra mim, tipo, ó, só tá ali. Ali, ali, só, só. Não tem um caminho. Não sei. É estranho. Pra caraca. É tipo, na, na mansão do Pelé, quando eu fui, lá na casa, tipo, é tudo empoeirado. A casa inteira, é empoeirado. Então, se você passa o dedo, vai ficar marcado. Fica o sinal. Mano, na casa inteira, se a gente via a pegada de criança, não é tipo, a pegadinha desse tamanho, assim, de criança. Descalço? Uhum. É muito estranho. Não sei, mano. Mas, tipo assim, uma pergunta meio tosca. Vocês conseguiram ver um pé e outro pé? Sim, exatamente. Caminhando, tá ligado? E só de criança. Só de criança. Boa, 0,6. E aí, ó. Ah, eu tava esquecendo. Quer que eu filme o C? Não. Quer abrir o C? Eu filme? É, abre aí que eu filme, é melhor. É, é o seguinte, ó, isso aqui, ó, o antes, a gente entrar agora, né? Ele entrou antes, o Lucão, na outra vez, você falou que você não tinha visto isso. Eu não tinha visto essa caixa. Isso aqui, é a certidão, da primeira comunhão, do dono, dessa casa. e ela tá aqui, feita na igreja a senhora Gonçalo, Gonçalo, no dia 8 de dezembro de 1930, pelo padre Guido. 1930. É, aqui tá o nome dele, né? É, o nome, o nome real do, 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 do médico. A lembrança da primeira comunhão. Isso. Deixa eu só pegar a data lá no cantinho. A data tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tá. Deu pegar certinho, 1930. Depois você precisa alguma coisa ali, eu dou uma borradinha, né? 1930. 1930, ué, muito tempo. G30 pra cá já são 91 anos. 91 anos, mano. Então por isso que, tipo, depois eu vou dar uma mostrada pra eles. É, vai tá borrado. Mas por isso que tudo indica que seria aquele cara que a gente vê nas fotos. A primeira comunhão, você faz com quantos anos? Com um? O que que é comunhão? Mano, eu fiz, mas não lembro, mano. Tem internet. Não é catequese? Não, a catequese, ó, tipo, a catequese eu fiz com, acho que 14 ou 13. A catequese. Não, depois eu vou pesquisar o que é comunhão. A comunhão é a primeira, antes a catequese, eu acho. Primeiro? Ah, será que a comunhão, como se fosse, tipo, na evangélica é a ceia, será que a comunhão, né? Mas aparenta, isso aqui é católico. Então, assim, eu falo, na evangélica é a ceia, tipo, você comeu pão, isso é comunhão? Eu acho que a primeira comunhão, eu acho, que foi com sete ou oito anos. Vamos supor que ele tinha um sete ali. Por aí. Sete, em 1903, nasceu 23. Ele morreu, provavelmente, talvez. Por volta ali dos anos, 90, porque em 80 tem foto dele. Verdade, até 90, talvez estaria vivo. Até 90, no máximo. Acho que você consegue tirar sozinho? Acho que sim, não. Ela tá leve, né? Ah, tá pegando. Pegou-se. Aí, aquele dia que vocês pediu pra gente abrir a maleta. Agora vai ser um guichar, né? Tá. Nossa, tá pesado, nossa. Cuidado, cuidado, senão cai. Nossa, deve ter um bagulho pesado. Tem. Olha ele. Até suou. Suou, mano. Mano, tem alguma coisa muito pesada aqui. Ah, eu acredito, não sei. Você quer abrir? Faça as donas. Vai, Lucão. Retirar um copo aqui. Nem brinca. Lucão, vai, eu vou te ajudar aqui. Não, certeza. Nossa. Não, 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 peraí, tem um tesouro, peraí, peraí, abre, abre, tem um tesouro. Vai, de novo, de novo. Um, dois, três e... que dois pontos do caramba. Caramba, viu? Não pode não ter nada? Tem isso aqui, ó. E um grão de café. Não, tinha três, mas dois, não aí perdeu. Aqui, ó. Tinha três, né? Doe, não aí perdeu. Essa maleta é muito bonita. Não, pra caramba. É tipo a casa do piano, essas maletas aqui. É. Olha. Não adianta. Já, Elvis. E agora é só guardá-la. Guardar a mala. Nunca. Nossa, 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 nossa. Nossa, você escutou esse produto de vidro? Vidro? Parece que tem um fio lá em cima, mas deixa aqui, tá muito alto. Tem que ter uma escada. Tem que ter uma escada. Nossa, vidro, vamos, vamos meter marcha? Será que o pai, a mãe dele não morava aqui, não? Quando ele construiu a casa? Aí sabia. Pode ser. É. Aí voltando pra cá, a gente volta pro corredor, aqui é a sala, a gente pega pra cá, nesse sentido, que tem, ó, esse quarto aqui, só vou dar uma olhada bem por cima, só. Ó, mas só, tem esse quarto, que a gente entrou aquele dia, tem o carrinho de bebê, tem uma cama, duas camas, uma brabuleta. Que ela já mudou de posição, porque ela não tava nas posições, quando a gente entrou aqui. Ela tava meio de ladinho, 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 sim. Aqui, ó, pra subir lá nos últimos degraus. e nós sofrendo ali, pra catar a mala. Já quebrou o bagulho. Só pra ver, você que a vontade. Tem uns bagulho de... Ah, esse aqui não lá, velho. Ó, bagulho de... Natal? Dá pra não enfeitar a árvore. Bagulho de Natal, ó. Caraca, que doideira. Olha que legal, ó. Nossa, doideira, hein. Bagulho de Natal, pode ir mais aqui, ó. Nossa, gostei muito. Nossa, lá é uma árvore de bolinha. É, aí voltando pro corredor, tem uma obra de arte no chão, tem um nude na parede. Esse nude aqui, pessoal, só pra complicar isso, é o nude do Lucão. Lucão, tampa aí, ó. Porque esse nude aqui não pode aparecer, moleque. Caramba. Aqui é um quarto ainda, né? Aqui é um quarto também. É um quarto. O quarto da Porsche. Ah, é verdade. O quarto da Porsche. Esse quarto aqui é de moleque. O quarto de moleque, porque ó, tem uma mega de uma Porsche zona aqui, Esse quarto é bonitinho, velho. Porsche carreira. Esse quarto, esse quarto, esse quadro, esse quadro é o quadro também da porta. Sim, mano. O quadro também da porta. Só faz um negócio? Mão um pouquinho, a Porsche de tamanho real. Cofre? É, vai que tem alguma coisa pra trás, não tem? É. Que essas casas de pessoas de dinheiro, eu costumava ter cofre. Não, com certeza. Não tem o compartilhamento que a pessoa aguardando. No último quarto, eu não achei, você acredita? Não, não tem. Aí entra aquela história, chão de taco, um levanta, embaixo da cama. Pode crer, pode crer, verdade. Olha aí, o quadrinho do Snoopy, beijando a menininha lá, cheirando o nariz dela. Cheirando o nariz dela. É, aqui só, colchão de espuma, normal, criado mudo. Ele ainda não aprendeu a falar. Ai, caramba, acho que eu aprendi essas piadas com o Vinicius, só pode. Mas aí foi boa. Escutou? É cigarro, mano. Cigarra? É algum bicho, não, é um bichinho. Tá dentro dessa casa. Parece chaleira. Cascavel não é. Cigarro não faz esse barulho. Não. Não é aqueles bichos que estavam lá na frente comendo a planta? Não, mano, tá doido? Parece que foi embora. Não, parece que tá tipo aqui ainda. Não, mas ó, parece que tá tipo ficando longe, ó. É, parece tipo que ele passa assim, né? Sei lá, extra aí. E aqui? Ah, aqui é aqueles bagulhinhos. Ah, é, é, é verdade, aqui é cheio de coisa de neném. Dos neném. Ah, essa aí? Essa aqui tá gravando? Não, essa aí tá gravando. Mais 24 minutos. Tem uns jibizinhos. É aqui, quer ver, É verdade que você viu a roupa de neném, né? Isso aqui é muito bonitinho, mano. Olha isso aqui. É muito pequenininho, ele tá novinho, tá novinho, tá novinho, tá novinho, tá novinho, tá novinho, tipo é muito recém-nascido, né? Recém-nascido. Ah, mas da motor, sei lá, tá ligado? Deixar um bagulho desse aqui, mais bonitinho, poderia estar numa criança. Ah, tipo, se fosse, sei lá, eu guardaria, imagina, tipo, é o você que usou quando o nenémzinho? Aí, dobrou já é, é o tamanhinho disso, mano. Cabe no burro, já era. Esse aqui também, Esse é menininho, acho que é de menina, acho que é de menina. Olha os detalhezinhos, de botãozinho, que doido, Bacana pra caramba, ó bonito mesmo. Aí, aqui nesse outro lado, é, aqui é o chiqueirinho, é, no outro quarto a gente viu o berço, e o carrinho, aqui o chiqueirinho. Nossa, é pesado, né? Atrás não tem nada. Tem uma carta, isso aqui que me comprou? De onde? De onde? Um convite, de chá de bebê? Chá de bebê. Para, não. O que? É um chá de bebê de, 96, às 15 horas, local. Essa aqui é o endereço da casa? Dessa casa aqui? Não sei, nem sei se tem endereço aqui. Tá aqui, ó, isso aqui você, borra lá, mas ó, não sei se é o endereço do aqui. Um prato de salgado, mais um lenço, ou merecido. Local? Acho que... Será que é aqui? Ou será que esse convite foi feito para a pessoa que mora aqui? Mas se bem... Pode ser, pode ser. Se bem que nós vimos os negócios de recém-nascida ali, né? E agora, quem que é? Mano, mas é, é estranho porque, e se o bebê... Não, é meio pesado eu falar isso, mas tipo, e se esse bebê, que é dessas roupas, morreu? Acho que não. Tá ligado? Porque, mano, sei lá, tipo, eu, vamos por ter um bebê, ele chegar a falecer e tal, não sei se eu ficaria com os bagulhos, sabe? Não, mas acho que tipo assim, pelo tamanho da casa, por tanto de cama, a família era grande. Acho que morava tipo, pai, aí, sei lá, esse pai tinha as filhas, eu acho que tinha criança que morava aqui também. E eu acho que uma dessas pessoas acabou engravidando, que nem aquela menina que se formou lá. Vai saber até que ano, tem filha, né? Isso, até que ano eles moraram aqui. Pode crer. Aí, às vezes, essas pessoas que eu encontrei hoje procurando, seja as pessoas que usou essa roupinha. Entendeu? Pode ser. Porque de novo, ali é 90 aí? 3? 96. 6? É, 96 pra cá é, sei lá, uns 30. 96, 2016, 10, 2016, 20. 20. 3 anos, 22 anos. Não, 20 é 20. por aí, 25, 26 anos. É, não tá tão velho não. É a idade da mulher. Mano, que doideira. Não, muito louco. Aí aqui tem, ó, lembra, lembra lá na sala que eu não vi o quadro, tipo esse? Aqui tem outro. Isso aqui é um lugar abandonado sim, porque tá vendo, tá sem a reboco. Descascado. Ó, não tem aquele telhado que era pra ter lá pro fundo. Eles desenharam o que a gente gosta. É desenharam o que a gente gosta. Ó, isso aí, tá maluco. Não tem data. Não tem. E aqui tem outro de pintura, isso aqui acho que é tinta óleo. Tá descascando? Sim, sim. Acho que é tinta óleo. Agora vamos pegar esse banheiro aqui? É, só pra dar uma olhada aqui ó, é, pra gente mostrar, tipo, aqui é o outro banheiro da casa, aqui no caso é o banheiro principal, que é o banheiro principal no caso, né? Aí aqui, é, aqui tem a, essa maleta, ah, isso aqui que é interessante, Que é, eu peguei lá em cima. Isso, ó, tem essa maleta aqui que é do secador de cabelo, que eu cheguei a mostrar no último vídeo, e aqui ó, isso, tava lá em cima, que o Luan pegou pra gente ver, tava lá em cima. Isso aí parece muita coisa de joia, é de couro puro, é couro. Couro legítimo. Tipo um envelopinho, deixa eu ver, você tem alguma marcação? Poxa, não tem nada cara, é couro legítimo mesmo. Que estranho. E aqui né ó, é, de música, é, não é muito louco, é, quer pegar? Olha isso, que doido. Ah, tem essa aqui ó, essa aqui acho que tá escrita ó, essa aqui acho que tá escrita, se não me engano, aqui ó, rock calma, de música, pode ser música calma de rock, alguma coisa assim, mas aqui é muito, muito antigo, antes do, não é VHS, como que chama aquela fitinha lá do rádio? Aquela quadrinha? É. Quadrinha, quadradinha, eu sei como é que é, eu só não sei o nome, não, a cassete é pretona quadrada grande. Esqueci o nome, mas isso aqui, vem antes daquelas fitinhas lá de radinho. Eu acho que vem antes daquelas fitinha, vem depois do vinil. É. Acho que era o vinil, aí veio o ex, aquela fitinha, e de lá acho que já começaram a vir o CD, acho. Muito antigo, muito. Muito antigo, muito antigo. Não, tem vários aqui ó. Pra caraca, pra caraca. Chega aqui, joga a foto só pra cima, olha lá, olha ali ó, a foto. Ah, pera aí, aqui tem que ser pra cá. Aí ó, é nóis. Caraca. Saindo no corredor, a gente vai pro banheiro da banheira. Banheiro da banheira. A gente pega reto então. Banheiro da banheira, tem ó, o vaso bidê, pia, armário, tem até a toalha aqui. Tem até a toalinha, mano. Essa toalha. Exato, mano. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Olha, banheira. O lacoste morto. Tem três né, um aqui, e dois lá dentro. Acho que isso aqui, não é que ele tá morto. Ele era bordado na camiseta, só caiu. Caiu né, mano. Era em alto relevo. Verdade. Alto relevo. Putz, eu acho que vou pegar ele. Você vai rebordar? Caramba. Aí vamos aqui, que aqui tem esse quarto aqui, que é o quarto escuro. É o quarto mais escuro. É o quarto escuro, que aquele dia eu tinha tomado um susto aqui dentro, mas hoje em dia já não tem nada. Eu acho que era aqueles bichinhos que estavam falecidos ali do canto. Eu acho que era eles. Ah, o boludo não foi banheiro. Esse sapato aqui eu não tinha visto, mano. Ah, o sapatinho. É um pezinho pequenininho, né? Uhum. E foi bem usado, hein? Olha. Nossa, olha aqui, Lucano. Ai. Olha o mini Lacoste. E aí, parcinha? Tanto, parça. Deixa o like aí pra nós. José. Acabei de nomeá-lo. Josézinho. José, é o nosso amigo José. Com certeza. Imagina, né, contra o pai dele de novo? Nossa, é forte. Nossa, e viu o tamanho do papo? Bicho, é gigante. Tem um metro de comprimento quase. É um crocodilo. Aí aqui tá, ó. A cama, essa cama aí, aquela cama de paia, né? De... De palha. É paia ou é palha? Eu acho que é palha, mano. Palha. Palha. Eu acho que é palha o certo pra falar. É que falar paia parece... Nossa, que negócio paia. É. É, que paia. É, que paia. Mano, eu juro muito que deve ter algum que levanta. Eu juro que deve ter. Algum sai daqui. Mano, sei lá. Ó, saiu a tábua de passar roupa aqui que eu não tinha nem visto. Você não viu isso não? Não, nem na primeira vez. O vídeo que eu fiz eu até mostrei pro pessoal. Caraca, na hora que você mostrou eu tava dormindo. Não, você tá mexendo ali, ó. Você tá mexendo guarda-roupa ali. Ah, então foi por isso. Nossa, é de ferro, cara. Ô, minha mãe tem essa aqui meio de madeira. Que doida, ó lá. Tá os quadros. Ó, o Mogli. Nossa, é verdade, o Mogli, mano. Olha, aí aqui é outra porta. E aqui é outra porta. Daquele dia eu não abri porque eu assustei. Realmente eu assustei com o que tinha aqui dentro. Só que eu não sei o que tinha. Podia ser rato, mano. Podia ser rato, podia ser lagarto. E hoje a gente conseguiu abrir. E viu que tem várias bolsinhas aí, né? Que que é isso? Nossa, que bolsa diferenciada. E aqui na bolsa de cachorro? Não, não tô entendendo essa agulha aqui. Ah, então. Ela é uma bolsa aqui, ó. Nacional. Isso aqui eu acho que é alguma coisa de inadação. Será que dá pra colocar o pé de pato aí dentro e levar? Porque o pé de pato tá aqui nesse guarda-roupa. Pode ser, mano. Pode ser. Não, o pé de pato tá ali, né? Eu acho que deve ser, Lucão. Quer ver? Deixa eu tentar pegar até um aqui. Olha. Acho que coloca assim, ó. É, aqui tá marca cobra. Não tem nada a ver. Mas ainda tá fazendo negócio, não tem nada a ver com o que a gente tá pensando. Eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que é tipo... Não, não tem nada a ver, mas que deu certo, deu. Deu aí, ó. Cara... É a cada um só. É. Mas é muito inteligente. Ah, sei lá. Não entendi essa pita aqui, não. Entendi. É uma bolsinha, mas do que eu não sei. Bacana. Ó, aí ele tem outra bolsa, tem outra bolsa vermelhinha aqui. Tem outra bolsa aqui, né? Que a Nena tinha visto. Isso. Essa aqui é bacana de olhar. Essa aqui é linda, mano. Olha lá por dentro, é tipo, é um couro. É bem retorno, mano. É um courinho mesmo. E aqui não tem nada. Onde ficava as notas, o cartão. Ah, podia ter umas notinhas aqui só pra pagar pedágio. Nem que for antiga, né? Ah, mas antiga não paga pedágio. Ah, mas... Será que o cara do pedágio é colecionador? Ah, é? Passa aí, vai, vai. Passa aí, dá essa nota aí, vai. Essa aqui eu não tenho, pô. E agora o último quarto é onde tem aquele mega álbum. O mega álbum. Que eu vou lá pra gente dar uma olhada nele. Olha, vindo pra cá, passando novamente no corredor, que eu tomei o susco, aquela cadeira. Isso aqui, uma mesa ou um banco? Uma mesa. Uma mesa tipo de centro, tá ligado? Porque é por isso que ela é baixinha. Então acho que ela ficava no... Será que ela não ficava no pé da cama, no quarto? Pode ser. Pode ser. Mas aqui tem uma linha. É, ele é um credinho. Olha aqui a do mundo, cara ali. Credinho a do mundo. Aí aqui, eu achei que tinha um vrido. O quê? Ah, não, tá certo. É que eu achei que a parede aqui do banheiro, eu vim até aqui, ó. Eu virei esses espação aqui. Hum, né? Eu falei, ué. Ué. Aí aqui a gente entra pro quarto, a cama, o berço aqui, eu não lembro como que tava esse berço no primeiro vídeo, mas aqui ele tá desmontadinho, tá caído, mas eu não lembro como que tava. Ah, ali um fiozinho passando ali, tá vendo? Esse aqui, ó. Aquele negócio do rodapé é esse aqui, ó. Ali, ó. Mas não sei o que que eu ia ver. Ah, só uma tomada. É, só uma tomadinha. Mas aí tem outro interruptor, tá vendo? Aí era um interruptor. Uhum. Pode ser luz, mas às vezes pode ser aquele interruptor duplo, que era a luz. E a campainha. Pode ser. E isso aqui, mano? Eu acho que isso aí é apoio de panela. Mas é todo um garfo, tá vendo? Ou tábua de carne redonda. Bonito. Bonito. E sabe uma coisa que eu não tinha visto até hoje? Eu não tinha visto. Olha aquele quadro. Bonito, mano. Bonito é o mano? Não, não tinha nem visto. Você viu? Você chegou a ver? Eu acho que eu vi quando você mostrou no início do vídeo seu, eu acho. Que eu olhei da janela. Eu acho que eu tinha reparado. Mas você não chegou a nem a comentar. Não, eu já comentei. Ah, eu não lembro desse quadro, não. Não lembro. Pô, mas é uma mulher de olho verde, cara. Tem olho verde ali, ó. Ele tá assinado por uma tal de Lara. É, atrás não tem nada. É. Atrás não tem nada, não. Aí aqui. Roupas. Tem uns casacos aqui, nervosa. É, ó. Tem esse paletãozinho aqui, um malandro aqui, ó. Pô, esse paletão, deixa eu fazer uma coisa. Ah, aqui tem bolso dentro. Aqui tem um negócio no bolso. Tem? Tem, ó. Vem. Ah, quebrei. Não, não, não enfia a mão assim, não. Não vai que tem aranha. Deixa eu abrir primeiro. Não quer tirar ele daí? Verdade. Ai, cara. As coisas que ele tá fazendo. Será que era? Não, não tem nada aqui, não posso. Não, mas eu tinha sentido um negocinho aí. Não, não tem nada aqui. Uai. Olha a bolsa aqui, ó. Não tem nada. Nada. Não tem nada. Tem uma bolsa aqui também. Não tem nada. E tem outra aqui, ó. Também não. Não tem nada. Pera, tem outra aqui também? Uai, não tem nada, não. Não, é chique. Não, é dejeitado. Não sei que marca que é. É, um mancho também, mas deve ser um bagulho bem sofisticado. Com certeza. Deve ser italiano, que nem aquela gravata. É verdade, é uma gravata também italiana. A gravata italiana tá daquele corte de gravata na gaveta. Aqui pra tu. Tem umas coisas aqui que eu não quero mexer, sabe? Porque eu tenho muito medo real também de rato. Mano, se tiver rato aí, mano. Olha lá, de novo, Lula. Estranho esse barulho. Esse barulho é muito estranho. Pô, é o Cazuza ali, cara. Quem? Cazuza. É? É o quadro dele? É. Olha lá, não é o Cazuza? É o Cazuza. Cuidado, Lucão. Olha, é o Cazuza. Sim. Olha o rosto dele ali, ó. Que louco. Faz tanto tempo que eu não, tipo, não falava Cazuza. Cazuza, né? Aqui é outro quadro. Ah, não. Aqui é aquele quadro de criança que a gente viu. É, agora é um bebezinho. Tem um bebezinho ali. E aqui é o desenho livre, né? Uhum. Olha o Gamão. Gamão. E... Vou ver na sua mão. Aqui, ó. Vamos abrir? Vamos. Vamos mostrar? Nossa, mas isso aqui é pesado. Ó, parou, pô. Crava a caminha, mano. Ó, vamos lá, mano. Agora eu troquei de câmera porque a minha câmera, ali, ó. Apareceu, agora vocês vão notar uma diferença de imagem. É, vai dar uma diferenciazinha. Vai dar uma diferença pra caramba, mas... Vamos lá. Faculdade de Medicina. Isso aqui, Lucão, isso aqui é... Onde tudo se encaixa, mano. Sim. Tudo, tudo se encaixa, mano. É, exatamente. Faculdade de Medicina, que é 1981. 1981. 1981, tá ali, ó. Isso é a data que ela foi... A mulher daqui foi... A filha do dono, né? Isso. A filha do dono foi formada. Ela se formou em 81. Se formou em 81. Tem aqui, essa foto aqui, ó. Que seria essa mulher aqui, ó. Pra quem lembra, naquele primeiro coisa ali, eu mostrei um quadro, uma vez. Não, no primeiro vídeo, dessa mulher. Eu acho que eu tantei o rosto e mostrei a mão dela, ó. Mas é a mesma mulher do quadro. Uhum. Mesma mulher. Sim. Aí agora a gente vai ver nos próximos, né? Você quer que pula pra onde? Que parte? Não, vamos... Tipo, sei lá. Eu queria mostrar, tipo, só o estilo do pessoal. Aqui, ó. Pagou de Medicina, ó. Tá pra perceber, ó. Tá pra perceber que é pago de Medicina mesmo, ó. Sim. Eu vou borrando e eu... Aqui, volta, volta, volta. Olha aqui a criança. Aqui a criança aqui. Hummm. Será que é filho dela? Olha aí. Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim, hein? Olha. Olha a roupa de crochê. E aqui tem muito crochê. Uhum. Aqui tem muito crochê. Uhum, ó. Tá se encaixando mais um pouco. Tá se encaixando. Mais um pouquinho. Olha esse carro antigas, mano. Acho que essa aqui, ó, é a D20. A placa. Campinas. Campinas. É a D20. Aqui, ó. Isso. O senhor. Aqui está a chave da questão, pessoal. É esse cara aqui, ó. Olha. É que não vai dar pra mostrar o rosto dele, mas dá pra ver. Tipo, o cara é granfino. Bem... Bem rico. Bem rico. Bem rico. Cash money, mano. Com certeza. Mas esse cara aqui é o pai dessa moça. E esse cara aqui é o dono dessa casa. Antigo dono. Antigo dono. O primeiro proprietário. E é ele que a gente viu lá a comunhão de 1930. Comunhão de 1930, sim. Cara, aqui, ó. Sim. É tudo o que indica é ele. Tudo o que indica é ele. Tudo o que indica é ele. Porque depois tem essas fotos aqui, ó. É. Aí tem as fotos lá da valsa, né? Isso, exatamente. Tá mais pro final, na hora da festa. Ela tá recebendo o bagulho. É, aí já foi a formatura. Aí a valsa. Isso. Aqui, ó. Dá até pra mostrar. Acho que não vai indicar o rosto dele. Não identifica, não. Aí, ó. Ele dançando com ela. De um lado do coelho, ó. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Os dois dançando. Os dois dançando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ó. Eu acho que é a mãecinha, ó. É. É a mãecinha, os dois, ó. É a mãecinha, ó. Com certeza. Olha o colar de pérola. Chique, hein? Demais. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Tô aqui. Fica aqui. Iai, ai, ai. Não sei o que o Lão vai fazer, mas... Ele tá pegando alguma coisa lá. Vamos ver o que ele tá aprontando. O quê? Caraca. Tá aparecendo essa aqui, ó. Tinha essa bundinha aqui, ó. É, então, entendeu? Ó. Olha lá, ó. Ah, é. Parece, não parece? Não é uma bolsa? Parece muito. Parece. Ah, não. Aqui ela tá com outra bolsa. Ah, não. Essa bolsa aqui é da filha. Puxa. Ela tá com outra bolsa aqui. Uai, e agora? Me perdi, hein? Mas parece, não parece? Não, parece muito. E aí, aqui, esse lado aí é só onde tá a chuteira, né? A chuteira. É, a chuteira. A chuteira, mano. Isso, ó. A chuteira tá ali. Ah, esqueci de mostrar isso aí pra você. Não. Esse chapéuzinho. Não. Isso não quer tipo de marinheiro, né, mano? O boi, né? Ó, tem bagulho olímpico ali. Agora que eu vi. Gente, olímpico. Olha aqui, ó. Tem dois broches. Dois broches, ó. Um tal, faculdade de medicina de São Paulo. Tá aqui, esse broche aqui é de medicina. Uhum. E esse aqui é de Olimpíada, mano? De Tóquio. É as Olimpíadas de Tóquio, sim. Será que ela foi? E ela foi, tipo, médica de lá? Alguma coisa assim? Será? Tipo, paramédico? Mano, pode ser, Lucão? Caramba, mano. Não tinha visto isso aí, não. Pode ser, mano. Aí, tipo, essa aqui era, tipo, uma roupinha que teria que ficar usando. Bem que temático, não sei, tá ligado? Se você for chegar na tua Olimpíada de Tóquio, talvez se encontre pessoas com um chapéu desse. E pode ser que ela tenha ido. É. Entendeu? Mas doideira, hein, mano? Doideira total. Nossa, agora você me instigou a procurar. É, depois dá uma pesquisada depois, mano. Sobre essa fita. Negócio maluco. É, e aí, aquele quadro lá, ó. Esse quadro é aquele da foto. Ah, sim, que você mostrou. Esse é, é o quadro da foto. É a mesma mina. É, a mesma pessoa. Aqui no ar? Não. Aqui é o barco daquela lá, ó. Sim, tá ali em cima. Olha! O que? É aquilo disso aqui? Aquele de banco? Não. Não? O que que é? Que tamanho de terço? É um terço, mano. Tá estourado. Não, mas é gigante. Tá estourado, mas tipo, isso aqui tudo era um terço. Isso aqui tudo era um terço, ó. Aqui, ó. Ele ficava nessa ponta aqui, ó. Caraca. Verdade. Nossa, que terço grande. Eu achei que eles eram judeus. Eu falei que eles eram judeus, nem sabia. Eu achei, sabe? Não é judeu não, porque senão teria muita coisa indicada. Sim. Tipo a mansão lá do hotel, porque eles eram judeus. Que ela indica muito, sim. Tá tudo indicado. Aqui não. E aí, vamos partir lá pro fundo? Bocha. Então bora. Opa, sabe o que tem lá, velho. Então bora, 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 bora. É mesmo, você não chegou a nem ver lá, né? Só passei na frente só, mano. Só verdade. Só passei na frente. Então é isso, gente, ó. Vamos partindo, dando um tchauzinho aqui. Indo embora. Opa! Nós tá indo sem câmera? A minha câmera tá lá. Caraca. Mano, eu tô indo. Esqueci minha câmera. Olha se eu não lembro. Olha aqui onde ela ficou. Não, o cara ia ganhar uma câmera. Você leva pra mim, seu amor? Levo, claro. O cara ia falar assim. Os meninos vêm gravar e esquecem a câmera aqui, pô. Meu Deus, meu Deus. Caraca. Vai dar um bicho. Coitada da minha câmera. Bom, mano, então esse foi o vídeo. Me desculpe por estar dividindo de novo o vídeo aqui. É porque ficou extremamente grande. E no próximo vídeo aqui desse lugar, eu vou estar mostrando com detalhes ali aquela área do fundo. Pra gente ver o que que tem lá naquela área do fundo. Porque, mano, tem bastante coisinha lá que eu quero mostrar pra vocês aí com mais detalhes. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito o seu like, porque o like ajuda demais aqui o canal. Se inscreve caso não seja inscrito. E comenta muito o que achou, que o seu comentário é mega, ultra importante. Lembrando, comenta muito sobre o que você achou dessa casa. Sobre o que você achou das coisas que a gente encontrou. Que algumas coisas estavam diferentes. E encontramos coisas diferentes. E abrimos coisas que não... Que a gente não tinha aberto da primeira vez. Mas é isso. Então, já queria falar pra você. Dá uma passada aqui na descrição. Vai estar tudo certinho. Caixa postal, Instagram, link do grupo do WhatsApp. E também o canal do Luan. Dá uma passadinha lá. Super recomendo. E é isso. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima aventura. E... Fui. Tchau. 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 Obrigado.